Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar a você que é iniciante e tem dificuldade de fazer delineado, aquele delineado perfeito. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, vou passar uma dica mara que vai te facilitar muito na hora de fazer o seu delineado. Pra não perder o costume, aproveita já e se inscreve aqui no canal, tá bom? Não esquece de deixar seu like. E o comentário no final do vídeo que eu quero saber o que vocês acharam. Então roda a vinheta! Então vamos lá começar, vou mostrar rapidinho o passo a passo, não tem segredo. Vou mostrar aqui umas diquinhas que dá pra facilitar aí na hora de fazer o delineado, mas é questão de prática mesmo, você aplicar e testar várias vezes até você conseguir ficar craque, combinado? Primeira dica que eu dou, gente, vocês escolherem o tipo de delineador que vocês mais se adaptam, que seja mais fácil na hora de você usar. Seja ele em caneta, ou ele em pincel, ou em gel, tá? Depois que você escolher, aí você começa a treinar e fazer o passo a passo que eu vou passar agora pra vocês. Quem tem muita dificuldade aí na hora de fazer o delineado, não tem a mão tão firme, eu, desde o início, sempre achei mais fácil fazer o traço com caneta. E vocês vão ter mais firmeza na hora de fazer o traço, tá? O que eu vou usar aqui vai ser o da Dapop, este daqui, a prova d'água, e ele tem essa pontinha aqui, tá? Vou pegar um espelho de auxílio. E a primeira coisa que vocês vão fazer é ver até onde... Gente, ignora isso daqui, porque quem não sabe, eu uso lenço de contato e meu olho está lacrimejando de tanta maquiagem que eu estou usando. Tá, volta, volta o foco. A primeira coisa que vocês vão reparar é onde está o final da sua sobrancelha. E você vai pegar ela como direcionamento pra fazer o início do seu traço. Tá vendo? O primeiro traçado de direção é esse. Depois eu venho aqui, juntando pra dentro. Tá vendo? Já fez o início. Agora eu venho a parte interna. O que é que eu dou? Eu tenho a pálpebra espaçosa, grande, por ter olho de oriental, então eu gosto de fazer um traço mais grosso. Pra quem tiver a pálpebra com menos espaço, menorzinha, faz um traço menor. Porque você sabe, quanto mais grosso o traço, menor vai ficar o seu olho, tá? Vocês podem reparar que ficou esse travamento aqui, um V, da junção dessa parte com o final. Então vocês vão fazer um traço reto. Vocês têm que unir e deixar isso daqui reto, esse alinhamento, tá? Prontinho! Delineado feito. Aí vai de gosto, gente. Se você quer um traço mais M. Winehouse, maior, como eu gosto, de um delineado que apareça, então eu gosto de fazer ele mais comprido. Agora, se você quer uma vibe mais dia a dia, só pra fazer um charminho, você pode fazer o delineado mais curtinho, o gatinho mais curtinho, tá? Vou fazer junto com vocês com outro tipo de delineador, porque às vezes você só tem esse daqui em casa, então eu vou mostrar pra vocês que é o mesmo processo, não tem diferença alguma. Bom, gente, finalizei os dois lados, pra vocês verem que não tem diferença nenhuma você usar tanto em pincel ou quanto em caneta. Fiz o delineado aqui, deu certo nos dois. É o mesmo passo a passo. Voltei aqui, passei um batonzinho nos lábios, só pra não ficar com a cara muito pálida aqui pra vocês. E agora eu vou fazer a indicação de quatro delineadores que eu mais realmente tô amando usar, que eu super indico pra vocês e é super baratex. Então vamos lá, vou começar indicando essa caneta delineadora da Ruby Rose. Lembrando que ela é à prova d'água e ela é bem pretona, olha isso. E o preço médio dela é em torno de uns R$10,00. Só tô falando aqui pra vocês terem noção como ela é barata mesmo. Segunda caneta delineadora, essa daqui da da Pop, que eu descobri há pouco tempo e já tô apaixonada real. Tô usando muito ela, ó. Super pretona e pigmentada também. Tudo nessa faixa, tá, gente? Tudo baratinha. Já pra quem gosta de um delineador em pincel, esse daqui é o que eu usei desse lado, vocês lembram, né? É esse daqui da Playboy. Ele é bem pretão, ó, gente. Bem pigmentado também. Vale super a pena. E por último e não menos importante, pra quem gosta de delineador em gel, ou tá querendo uma indicação aí bacana, esse daqui é o da Miss Lari. Ele é super baratex e muito pigmentado. Super fácil de fazer aplicação com ele, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica aí. Pratiquem, porque só assim que eu também consegui pegar a manha de fazer o delineado agora no automático. Mas usem as diquinhas aí que eu passei pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse delineado Mara muito rápido e fácil, tá? Lembrando, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, que eu quero saber o que vocês acharam dessa diquinha aí pra vocês. E de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!